E aí o trabalho do Hugo, né, Hugo Moura, Ronaldo, acha ali por dentro o Lincoln, boa bola na esquerda, o Diego tá aberto lá na ponta, aí trazendo agora em diagonal, trazendo por dentro, tenta o passe na área pro Berrio, dominou, prendeu, grande bola na área, chegou tocando pra fazer o gol da sobra! Gol! Quem faz toda a festa é o Hugo Moura, numa enfiada de todo o mérito pro Hugo Moura e pra essa enfiada... Volta no Anthony, boa bola por dentro, o Pato foi bem pra cima dele, o Hugo Moura na bola, chega o jogo! E aí o... Música... 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 E que jogar, que disposição! Hugo Moura, lá na frente pra... O Lucas Silva, dominou! Música... 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 Hugo Moura, tem ligação direta, tem lançamento pra... Música... Música... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí